Olá queridas pessoas, aqui é o Thiago Leonardo e agora esse é um vídeo para o Sam Caos que me perguntou como ele coloca o instrumental no Adobe Audition 1.5. É muito fácil, Sam. Primeiramente uma vez que você abre o programa, você vai em File e vai na opção Import e aqui vai abrir então alguma pasta do seu PC, é só procurar onde está a pasta da sua base, do seu instrumental, tanto faz. Clica em Sim ou você pode clicar para você ouvir. Se você não quiser deixar esse Autoplay é só dar um Stop aqui. Aqui tem a opção do Autoplay que você pode escutar ao clicar. Se você não quiser essa opção, é só deixar desmarcado. Escutou, é o instrumental, é a base que você quer? É só clicar em Open. Vai ser transferido para o programa, aí você vai clicar em cima da base do instrumental, vai arrastar com o mouse até a Moostrack View e vai ajeitar na linha do tempo aí, né? Vai clicar no R, na faixa que você quer gravar. E aí, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Aí uma vez clicado em cima da faixa onde você quer gravar. Aí é só cantar junto. Que é funk, get down, get down, get down. É isso aí, gente. Tchau!